Porque um homem, olha essa história, primeiro ele falou que teve o carro roubado, aí ele era vítima pra polícia. Só que aí a polícia desconfia e começa a investigar. Resultado dessa história toda, o cara foi preso por tráfico de drogas. Que história sem pé nem cabeça é essa, Fred Silveira? O bolo da pigoita esse aí, porque o cara começou contando a história, inclusive procurou a polícia pra dizer que era vítima de um crime. Só que como você disse, a polícia começa a desconfiar, então começa a ir mais a fundo. Todo esse material aí foi encontrado, mas quem vai explicar melhor pra gente? A delegada tá aqui ao meu lado, doutora. Era uma vítima que não convenceu a polícia e depois bastou uma investigação um pouco mais profunda. A polícia descobre que na verdade a história não era bem aquela. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos. Pois é, na verdade ele noticiou no dia 14 a ocorrência desse crime e quando fomos verificar o veículo, porque teriam sido subtraídos o veículo e o celular desse rapaz. Mas nessa data já tava constando esse veículo em outro estado da federação. Chamamos ele, porque dias antes esse veículo já não constava mais da posse dele, e ele confessou que na verdade ele havia feito uma falsa comunicação de crime e que assim agiu porque ele é traficante de drogas e intermedia a venda de entorpecente e trabalha pra alguns membros de uma facção criminosa em atuação no estado. Delegada? Oi. Deixa eu entender uma coisa aqui, rapidinho. O cara, traficantezinho ali de drogas, né? E aí o que que acontece? Ficou devendo. Sabe-se que no mundo do crime, não tem essa de ficar devendo. Ficar devendo pra traficante, você morre. Né, verdade? E aí ele vai, vende o carro ali, se desfaz do carro pra pagar. Só que aí ele não quis ficar no prejuízo? Ele queria ganhar dos dois lados, pagar a dívida, mas não ficar no prejuízo? É, na verdade esse veículo era alocado, não era dele. Então pra dar uma aparência de que na verdade esse veículo havia sido roubado, ele disse que o crime aconteceu, como forma até de dar licitude à conduta dele. Agora doutora, ele foi quem procurou a polícia inicialmente, e ele tentou então dar uma desperta e disse, não, vou procurar a polícia. Ou seja, ele mesmo já conseguiu, ele mesmo já foi ali se entregando desde o início. Exatamente, ele fez ainda duas ocorrências noticiando a prática delituosa, disse que os três indivíduos estavam fortemente armados, que haviam anunciado roubo e com grave ameaça, subtraído tanto o celular, alguns documentos pessoais e o próprio veículo. Só que daí as investigações iniciaram até pra entender essa duplicidade, por que que ele compareceu duas vezes pra registrar esses fatos. Chamamos ele em um primeiro momento, e ele confirmou ter sido vítima desse roubo, mas aí as investigações seguiram e apontaram que, na verdade, naquela data o veículo se quietava na posse dele. Ele havia sido contratado à época pra levar esse veículo pra um outro estado da federação, e depois voltar na condição de batedor, ou seja, escoltando um veículo que viria trazendo cerca de uma tonelada de droga. O que geralmente é muito comum nesse mundo do crime, né doutor? Eles alugam um carro ali, ou então furtam um carro, só que agora eles estão modernizando, ou tentando modernizar, justamente fazendo essas tramóias, alugando o carro pra fazer como batedor. Só que nesse caso, Branquinho, o trabalho da polícia, o cara esqueceu que ele tá no estado de Goiás. A polícia aqui não engole qualquer coisa, não. O cara chega contando a historinha que foi vítima de um crime, aquela história que não bate. A polícia, então, começa a fazer a investigação mais aprofundada, e nesse caso, o carro que tinha sido roubado ou furtado, no caso dele, a história que ele contou pra polícia, não tinha nada de verdadeira, e agora ele foi preso pelo que realmente ele fazia, que era também um traficante, né doutora? É, na verdade, durante o depoimento dele, ele alegou que tinha muita droga em casa, e os policiais, diante da notória situação flagrancial, seguiram pro local e lograram, de fato, encontrar mais de um quilo e meio de droga, de cocaína, além de drones, que ele alegou que utilizava pra jogar droga em presídio. Olha, tá aí, parabéns a toda a equipe da polícia, né, trabalhando, colocando aí, atrás das grades, a gente viu todo esse material que foi encontrado, o drone também, possivelmente encontrado aí, usado pra distribuir droga, tudo isso aí, ó, tem arma de fogo, tem balança de precisão, e assim, mais uma vez, a gente deixa o recado, não adianta o criminoso tentar crescer aqui dentro do estado de Goiás, que ele vai sempre levar a pior, Branquinho. Não adianta, Fred Silveira, agradeça aí a doutora Gabriela, ela é fera, bom trabalho, e olha só, hein, o cara queria ser artista, mas não contava com a astúcia da polícia, é, se deu mal.